Olá gente, uma mesa bem bagunçada, bem preparada aqui para a gente estar fazendo uma outra receita, tá? Aqui, ontem eu copiei a receita da Supermami, tá? E hoje eu estou fazendo uma receita minha, que eu já fiz anteriormente, só que dessa vez eu acrescentei o sabão de coco, então eu coloquei uma barra de sabão azul, eu deveria colocar o Lux, mas meu Lux acabou, então eu coloquei um sabonete branco, ralei aqui, como vocês também estão vendo, tá misturado aqui embaixo e coloquei uma barra do nosso IP de coco, tá? Vou dissolver em 4 litros de água, não vou levar na panela, tá? Está estragando as minhas panelitas, minhas panelitas não são esmaltadas, vou colocar 200 ml de sabão pó, o meu é homo, vou colocar 100 ml de vinagre, tá? Estarei escolhendo, né? Ou verde ou azul corante, tá? E devo colocar um outro ingrediente também, só estou mostrando para vocês que eu já ralei, está aqui, ó, a água está fervendo, só para a gente antecipar o vídeo, o vídeo não demorar muito, tá? Porque eu passei muitos dias sem colocar vídeo, então eu estou tentando colocar pelo menos de um a dois vídeos por dia, eu vou mudar aqui a bacia, eu vou colocar na bacia maior, porque certamente esse sabão deve dar mais ou menos 10 litros, tá gente? Então vamos lá, até a nossa receita, beijão! Então, gente, aqui, ó, os dois vídeos de água fria, estarei colocando um aqui, como eu disse a vocês, eu vou lavar o potezinho, ó, o sabão em pó, a gente vai lavando, né? O bicarbonato também, vou voltar para o sabão em pó que ainda ficou aqui. Então, aqui, quanto que tem um total aí? Já tem um total de 6 litros, né? Agora que a gente acrescentou o vinagre, tá? A gente acrescentou o bicarbonato, então tudo isso aumenta um pouquinho, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, tá ficando meio que emboladinho. Ele vai ficar assim, tipo quando a gente faz o amaciante, aquelas pelotinhas, tá? Eu vou deixar ele aqui agora descansando, durante o dia que eu não tenho problema de bicho, não. Vou deixar aberto porque tá muito calor. Vou dar uma saídinha rapidinho. Tá? E tô sempre mexendo aqui, ó. O sabão, não tem questionamento sobre o sabão, tá? Ó, se nós fôssemos parar aqui... Olha aqui, que sabão. Tá? Mas eu não vou parar, não. Vou dar uma saídinha e volto. Mas a minha saídinha é só pra poder dar uma descansada. Tá um pouquinho quente, tá bom? Um beijão. Olá, gente. Então, deixei descansar bastante a nossa receita. Como eu disse, ele iria ficar tipo flocos. Até, ó, muito mais. A gente pode afundar. Olha aqui como é que ele ficou. Lá embaixo, aqui nele, ó, vocês vão ver. Tá um gelzinho, ó. Ó, um gelzinho. Então, nós vamos mexer. Eu ia colocar água quente. Mas não vou, não. Porque já tá muito quente. E nós ontem colocamos 4 litros. E depois mais 2 litros de água em temperatura ambiente. Então, nós vamos dar uma mexida. Nós vamos bagunçar aqui o coreto um pouquinho, ó. O gel que eu mostrei pra vocês. Eu vou colocar água aqui. Vou colocar mais 4 litros de água. Tendo que eu vou colocar de 2 em 2. E eu vou dar uma mexida com o mixer. Pra poder dissolver isso aqui. Ao invés de nós colocarmos água quente. Tá? Porque vocês estão vendo aqui, ó. Não é tão difícil. Porque o que... A camada que foi criada aqui em cima. Ela não é grosseira. É aquela camada de espuma. Tá? Que a gente aqui, ó. Já tá praticamente dissolvendo. Então, o mixer é só mesmo pra poder dissolver os pedacinhos. Pra gente terminar a nossa receita. Então, nós já temos aqui no total de 6 litros de água. Tá? Sem contar o vinagre. Né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui mais 2 litros. Temperatura ambiente. Vou mexer. O mixer tá aqui do meu lado. Vou usar ele agora. Deixa eu ver se ele tá legal. Tá? Só mesmo pra ele fazer. Só pra esse aqui, ó. Eu pretendo fazer 10 litros dele. Eu sei que vai... Eu quero picar burado. Ele vai espessar mais. Quem não tem mixer, gente. Pode bater no líquido de escador se quiser. Ou com a própria folhazinha mesmo. É só botar água e dente. E solver. E solver. Eu que queria mexer com a um quente aqui do jeito que tá. Tá? Mas se você tem mixer, você usa mixer. Se você tem bateria, você usa bateria. E se não tem nada disso, tem liquidificador. No liquidificador já vai ficar mais ainda aquela... Sim, aquela coisa gostosa ainda. Eu vou colocar aqui agora os dois outros litros de água. E vou mexer. Eu vou só desligar aqui a minha pomba. Pegar água. Os dois litros. Então, aqui no total nós já temos 10 litros. Tá? Para a gente não ficar tomando muito tempo de vocês, eu volto já já com ele batido. Gente, quero que vocês vejam como ele ficou igual ao mousse. Aqui nós temos 10 litros de água. Ou seja, se nós quisermos ele mais feno um pouquinho, podemos colocar ainda mais 2 litros. Mas primeiro você coloque 1, depois 2. E olha como é que ele tá. Eu acho que ele tá muito grosso. Porque ele ainda vai engrossar mais. Então, ele pode endurecer. Então, aqui eu vou colocar mais 2 litros de água, gente. Vou colocar porque ele vai render. Como a gente colocou bicarbonato de sódio, tá? Ele vai render. Então, eu vou buscar mais 2 litros para mostrar a vocês. Gente, eu coloquei 2,5 litros. Vou medir aqui para vocês poderem ver. Vamos colocar 1 litro. E vamos mexer. Podemos mexer com o mousse mesmo aqui. Envolver aqui. Olha ainda a espessura dele, gente. E eu aconselho que vocês não o engarrafem logo. Eu vou engarrafar um para vocês verem. Um só. Mas eu vou deixar o meu ainda aqui na bacia. E eu deixei quase 24 horas. Tá? Quase 24 horas. Vou colocar o restante de 1,5 litro aqui. Tá bom? Tá bom? Então, gente, por isso que às vezes eu falo para vocês que o segredo do sabão, ele fica bom mesmo, é a batida. Quanto mais, parece que aqui, parece que quanto mais eu bato, mais ele fica de uma maneira bem gostosa, ó. Ele está bem espesso. E a gente também vai ver, olha aqui. Tá? Se vocês, na hora que forem engarrafar, quiserem peneirar para ver se não há nenhum pedaço, tá? Vocês podem fazer isso. Tá bom? Ó. Ficou bem espesso. E se você quiser que ele fique mais azul, pode colocar uma pedra de anil, tá? Eu não vou colocar porque eu não tenho. E eu tenho corante aqui. Tá? Mas é que eu gostei tanto desse azulzinho aqui. Parece que tem um azul bebê, né? Ó, vocês veem que eu passo aqui, ó. Pra mim, isso é que tá tipo um amaciante. É um sabão amaciante. Com certeza. E aqui nele, gente, vou falar sem medo nenhum. Se a gente continuar assim, colocando, batendo com o mix ou com o liquidificador, que você pode pegar um pouquinho assim, botar no liquidificador, bater e retornar aqui. Tá? Que vai dar a mesma coisa. Batedeira também, você pode usar assim. E vai acontecer a mesma coisa. Ele chega a 20 litros, tá? Então nós temos 14 litros e meio aqui. Ó. A tendência dele é engrossar mais. Eu, Andréia, vou colocar mais 2 litros aqui agora. Tá bom? Então tem 14 litros e meio. Vou buscar mais 2. Vamos colocar mais um, gente. Ó, tá aqui, tá? Andréia, como é que você sabe a medida? Eu tenho esses copos medidas aqui, gente. Tenho esse e tenho outros. Então eu meço por ele, tá? Esse aqui também. Então quando eu coloco ali dentro da panela, eu faço direitinho, tá? Ó, aqui tem um pedacinho, tá vendo? Perdão. O único trabalho que vocês vão ter é de dar umas... Esperar um pouquinho pra ver se acrescenta um pouquinho mais de água nele. Tá? Se quiser acrescentar corante, eu não quero colocar corante. Mas eu vou colocar por vocês, pra que vocês possam ver que dá certo também. Eu tenho verde aqui e tenho azul. Mas como a gente tá fazendo tudo azul aqui, né? É mais conveniente o azul. Porque aqui eu não tô querendo imitar a cor de... Gente, vocês desculpem que meu celular parou, tá? Eu tinha colocado 1 litro. Vou colocar mais um. Completando assim, 18 litros e meio. E olha isso, como é que tá o nosso sabão. E eu vou me repetir, gente. André, eu não tenho mix. André, tem o liquidificador? Você pega um pouco. Tá? O que caiba no seu copo de liquidificador, você vai dar uma batida e vai retornar aqui. Mexe mais um pouquinho, bota lá, que ele vai ficar tão bom quanto esse meu que tá aqui, ó. Está um sabão amaciante. E vou falar pra vocês. Vou colocar mais 2 litros e vamos encerrar aqui, tá? Aí vai ficar a critério de vocês aumentar ou não. Então, vocês deixem, por favor, ele descansar por mais 12 horas, pra que vocês possam ver a espessura dele. Pra que ele não engrosse na garrafa, tá? Eu estarei engarrafando 1, pra que vocês vejam como ele vai ficar. E não vou esquecer de colocar o corante, não. Vou pegar mais 2 litros de água. Vai assim, então, totalizar 20 litros e meio de água. Gente, olha só, pra vocês verem como é que eu meço. Então, tá aqui, ó. Lavei, ó. E medi, tá? Vou colocar logo os 2 de vez. E vou trabalhar. Ó, ele se tornou um sabão líquido amaciante. Por que ele é amaciante, André? Porque nós colocamos o vinagre e o vinagre amacia. Nós colocamos o sabonete. Nós colocamos este sabãozinho aqui. Nós não gastamos tanto pra poder conseguirmos, assim, 20 litros e meio de sabão. Então, nós gastamos uma barra de sabão de coco, uma barra, aqui ó, de bicarbonato. Uma barra de sabão de coco, uma barra de sabão de coco, meio do ano. Nós gastamos um sabonete. Nós gastamos 100 gramas de bicarbonato. E gastamos 100 ml de vinagre. Pra que ele se tornasse um sabão. Então, aqui, quando você for lavar roupa com esse sabão aqui, a sua roupa já vai sair macia. Tá? E agora eu vou colocar aqui o corante. Bem pouquinho. Eu falei que o meu tem que ser gotícula porque é bem forte. Vamos, vamos ver se vai... Deixa eu botar um pouquinho mais. Vai ser bem gotinha mesmo porque não é xadrez não, tá, gente? Não é xadrez não. Eu comprei na casa do Norte, que é o corante que a gente usa pra colar. Viu como é que ele é bem fraquinho? Pra não manchar roupa, pra nada. Só pra dar uma tonalizadazinha a mais. Se você quiser colocar, você pode. Ah, André, eu posso colocar a essência? Eu não aconselho não, gente. Porque a essência, ela costuma tirar essa aqui, ó. Essa espessura. Se você colocá-la demais, ela tira a espessura. Tá? E como o sabão já tá super perfumado, o nosso sabão está... Não é isso que eu fiz não, gente. Mas é porque o nosso, tô falando que é o nosso sabão, ele está excelente, tá? E eu te aconselho a esperar mais 12 horas aqui dentro, ó. Agora ele tá no ponto. Olha, gente. Deixa eu botar minha mãozinha aqui pra vocês poderem ver. Mãozinha, né? Mãozão. Que coisa gostosa de se pegar. Tá? E eu vou colocar essa bacia aqui no chão. E vou fazer o testezinho da espuma pra vocês verem. Porque ele não é feito com soda, certo? Então, nós vamos poder fazer um testezinho nele agora. E nós voltamos já, já. Gente, aproximei um pouquinho mais pra que vocês possam ver. Se vocês virem assim meu pezinho, que eu tô descalça, não se assustem, tá? Então, vamos lá. O teste da espuma. Eu coloquei essa quantidade, mas não vou colocar ela toda. Então, aqui, ó. Coloca de acordo com a sua... Vamos fazer a espuma, André. Primeiro de molhar o chão lá, ó. Tá? Então, vamos molhar o chão, molhar tudo aqui. E eu tenho um paninho aqui. Ele é um ajudante. Nós vamos colocar aqui e ver se essa quantidade faz espuma. E eu queria mostrar a vocês o resultado. Se você achar, ah, André, eu não gostei dessa quantidade de espuma, gente. Nós temos 20 litros e meio. Ó, eu coloquei só um pouquinho e já fez essa espuma. Coloque mais. O sabor é seu. Fique à vontade. Você fez uma economia enorme. Porque 100 gramas de bicarbonato. Olha aqui. 100 ml de vinagre. Duas bases de sabão. Que você está pagando 1,25, no máximo 1,50. Digamos que seja 3 reais. Mais os sabonetes que é 1,25. 4,25. Nem 100 ml de vinagre. Vinagre, dependendo do lugar onde você compre, não dá nem 10 reais o que você gastou aqui. E você conseguiu 20 litros e meio de sabão. Ó, aqui, ó. É muita espuma. E eu já estou sentindo aqui a roupa macia. Teste para quem quiser ver. Da espuma. Ó, está aqui a quantidade que eu tirei. Tá? O sabão é todo seu. Gente, façam essa receita porque ela é econômica para dentro do nosso lar. Tá? Ela, eu fiz pensando aqui em lavar as minhas roupas. Porque, assim como muitas pessoas reclamam. Ah, fica com cheiro de óleo. Tem que estar botando amaciante. Eu não tenho dinheiro. Meus filhos também reclamam. Mãe, põe amaciante quando a senhora lavar com esse sabão. Ou com outro sabão. Por isso que eu fiz aquele sabão com sabonete. Aí meus filhos pararam de reclamar. Então, assim também eu fiz esse sabão. Ó, como é que ele ficou. Ó, branquinho. Tá vendo? Ó, limpou, gente. Então, que vocês façam um bom proveito dessa receita. Tá? Não vou me demorar mais. Que já me demorei muito. Só vou mostrar vocês em foto. Vou ver se consigo colocar em foto. Porque o meu celular está botando a foto muito grande. Ou eu mesmo posso estar enchendo aqui agora para vocês. Porque é só afastar um pouquinho. Já que a gente está aqui nesse ritmo de... De embalo. Eu vou tentar encher essa garrafa aqui de 3 litros. Ó. Ver a consistência dele. Como é que está. Só vou estar me afastando para pegar aqui ao lado. Porque eu tive que colocar de lado, né? Ó. Não está. Aquela coisa fina também não está aquela coisa... Não está ralo e também não está aquela coisa absurdo de grosso. Estou engarrafando para que vocês possam ver. Uma garrafa de 3 litros. Super rápido. E se você quiser, faça como eu. Você pode deixar assim esse espaço. Porque se ele engrossar, você pode acrescentar água aqui e sacudir. Ele não vai perder o efeito. Não vai perder a Andréa. Não, não vai perder, gente. A gente não mistura o sabão com água. E ele não faz espuma. É a mesma coisa. Tá? Eu aqui vou estar enchendo essa garrafa. Só porque eu vou tirar uma foto. Mas pensem nisso. Deixem um espaçozinho. Se vocês tiverem garrafa o suficiente. Porque se ele engrossar, você vai acrescentar água. E vou repetir. Ele não vai perder efeito. Não vai ficar ruim. Porque a gente mistura o sabão com água para que ele possa fazer espuma. Ele não vai ficar igual. Ele está bem, bem grossinho. Esse sabão está muito, muito bom. Tá? Então, Deus abençoe vocês. Mais uma vez eu falo. Tá? Muita paz. Muito amor. Que o Senhor possa abençoar os lares de vocês. Amanhã é véspera de Natal. Muito cuidado ao sair à rua. Tá bom? Então, amo vocês. Gente, já troquei o vasilhame. Vou aqui buscar. Os quatro litros estão aqui. Mas eu vou colocar somente dois litros por enquanto. Ou seja, metade da panela. E vou colocar ela aqui para continuar a ferver. Para a gente não perder. Tá? Sempre mexendo. Gelinho está tão bom, gente. Eu não sei se eu mostrei a vocês. Ah, o sabonete que eu coloquei. É o Farnese, tá? Treme de banho. E ele tem proteínas do leite. Tá? Eu sempre uso desse aqui. E tem manteiga de careté também. Então, eu vou ficar aqui mexendo o tempo todo. Vou dissolver, tá? Vou ficar aqui dissolvendo. Eu fico. Vocês não. E quando chegar a hora de pegar os dois outros litros, eu dou uma paradinha aqui e mostro a vocês, tá? Eu vou derretendo aqui. Enquanto isso, eu vou almoçando, tá, gente? Gente, o sabão já está dissolvido. Olha aqui o quanto eu almoçava. Ainda tem aqui até uns pedacinhos assim. Mas eu vou estar buscando agora os outros dois litros. Que eu vou dividir assim, ó, gente. Eu vou colocar um pouquinho do sabão em pó. Para dissolver. E também no bicarbonato. Tá? O meu bicarbonato, ele está um pouquinho empedrado. São 100 ml. São 100 gramas de bicarbonato. E também tenho 100 ml aqui de vinagre de álcool branco. Tá? Então, eu vou estar buscando a panela aqui. Vocês hoje estão vendo os meus caniços. Porque o calor aqui está demais. Então, eu já estou já em clima. Ó, estou colocando um pouquinho de água aqui. Ui, subiu mesmo. Eu não estou mostrando a vocês, porque o espaço aqui é pequeno. Mas eu vou mostrar já já. Tá? Aqui, ó. Bicarbonato. O sabão em pó que eu coloquei a água fervendo. Tá? Então, eu só vou mexer. Já vou colocar o restante aqui para a gente terminar de descer. De mexer. Tá? Mas eu estou aqui dissolvendo para a gente não ter nenhum tipo de problema. Principalmente o sabão em pó, né? Quanto mais a gente dissolver o sabão em pó, melhor. Apesar de que já vai estar tudo quente. Né? Então, aqui está o restante. Então, esse aqui é o restante dos 2 litros que eu falei que ia colocar. Então, no total tem 4 litros aí. Tá, gente? Quer dizer, não tem total de 4 litros porque a gente está aqui, ó. A gente está mexendo aqui. Eu estou quase virando essa colherzinha aqui. Eu esqueci de pegar outra colherzinha menorzinha. Você pode pegar para a mamãe e filha. Branca, a colher é branca. Dá para mexer bem melhor nessa aqui, ó. Tem uns dentes. Não vai muito lá no fundo. Então, a gente, ó. A gente tem que ir bem no fundo, tá, gente? Para dissolver. Caso haja necessidade, ó. A gente faz isso aqui. Pronto. Minha filha conseguiu finalmente achar a colher. Essa colherzinha aqui, ela raspa bem no fundo. E depois, quando eu for colocar a água fria, eu vou estar colocando aqui para retirar esse restante. Tá? Ó, já engrossa logo. Em questão de espuma, vocês não vão nem ter como questionar, né? Aqui está o bicarbonato. São 100 gramas de bicarbonato. Aqui eu coloquei um pouquinho de água para dissolver. Tá? Você vai colocar o bicarbonato antes do... Do vinagre de fogo. Vou colocar porque a gente depois vai deixar descansar. Ah, mas costuma isso, costuma aquilo. Vamos esperar a receita ficar pronta, gente? Aí depois a gente faz comentários. Tá bom? Então, aqui, ó. São 100 ml de vinagre de água. Não vai ficar fedorendo, André? Não, não vai, não. Nós queremos fazer um sabão caseiro. Que ele perfume, que ele amacie. Que ele branqueie. Por isso que eu coloquei o sabão de coco. Coloquei o vinagre. O vinagre, além de ser amaciante. Já sabemos que ele é bactericida, que ele branqueia também. Então, aqui a gente já está vendo. E está ficando tipo aquele sabão que eu fiz. É, líquido perfumado. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou dar uma desligada aqui. Vou pegar mais 2 litros. Tá? Mais 2 litros de água fria. Ou água em temperatura ambiente. E vou deixar descansar. Só um momento.